Como desativar a opção que mostra a velocidade de conexão na barra de status no smartphone Redmi 14C. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção notificações e barra de status. E aqui você desativa a opção mostrar velocidade de conexão. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Agora ele não mostra mais a velocidade de conexão na barra de status neste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.